A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou em reunião realizada na tarde desta terça-feira 13 proposições. A CCJ deu parecer favorável a 7 propostas. Entre elas está o projeto de lei que oficializa a língua alemã como patrimônio cultural e material do município de Blumenau. Eu acho que esse aqui é mais um projeto que vem condecorar a Semana da Imigração Alemã na nossa cidade e ela foi construída de várias mãos. Ele não é uma iniciativa de nós dois parlamentares, mas sim de pessoas que têm uma identidade muito forte na cidade, que também têm uma identidade muito forte. Além da historiadora Suili, que também nós temos o aval dela, a importância que tem. Com certeza ela vem premiar esta semana, que com certeza em Blumenau se celebra de todas aquelas pessoas que aqui chegaram a 168 anos. Quando nós também podemos, dentro dos 200 anos do nascimento do Dr. Blumenau, nós estamos resgatando a sua verdadeira história. Outra matéria que mereceu destaque da CCJ é o projeto de lei que estabelece requisitos para a denominação de vias e logradouros públicos municipais às localidades de Vila e Enzel e Arrozeira. Um dos temas importantes para Blumenau, muito discutido e relevante, é a questão da regularização fundiária. E recentemente a Câmara Municipal de Vereadores, em parceria com o Poder Executivo Municipal, deu um passo no sentido de apoiar muitos loteamentos que não conseguiam nominar as suas ruas. Então o vereador Alexandre Matias, em companhia do vereador Adriano, fizeram uma proposta de lei e agora uma adequação para inserir a Vila e Enzel nessa possibilidade de regularização das suas ruas. É um grande avanço para o cidadão Blumenauense. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou quatro projetos de lei e emenda. Destaque para a proposta que estabelece requisitos para a denominação de vias públicas e logradouros públicos municipais. Uma emenda para fazer as correções necessárias para poder incluir mais duas comunidades, popularmente conhecidas como a Vila Enze e a Arroizeira. No projeto de lei que foi aprovado, visando possibilitar a nominação de ruas naquelas comunidades que já estão com o processo de regulação fundiária em andamento, já possui declaração de zeis, zonas de interesse social, já possui vários encaminhamentos adiantados e que poderia, então agora, através dessa legislação, poder tornar essas ruas, popularmente conhecidas como placas amarelas, ruas oficiais, possibilitando também, dentro dessa perspectiva, a numeração das casas, a implantação de CEP, a questão da cidadania para todas as famílias que moram nessas comunidades, podendo ter as suas correspondências entregues pelo correio, enfim, toda uma situação urgentemente necessária no nosso município. Então, foi uma correção através de emenda necessária para que pudéssemos incluir mais duas comunidades, juntamente com as outras que a gente já havia feito emenda ao projeto. E eu, como presidente da Frente Parlamentar de Regulação Fundiária aqui do município, obviamente estou atento a essas questões e que precisam avançar no nosso município, pois é causa de inúmeros problemas que afetam a grande parcela da população, a falta de regulação fundiária no nosso município. O presidente da Comissão de Finanças, vereador Gilson de Souza, enfatizou o projeto de lei aprovado pela Câmara, que torna mais transparente a prestação de contas dos pedágios promovidos por entidades beneficentes. Toda semana a gente observa na Comissão de Finanças, a entidade que fez o pedágio, manda para a nossa casa aqui, que é o que a gente procede o projeto, simplesmente o valor, a prestação de contas mesmo, quanto foi arrecadado, os pontos. Então, é um projeto que tem funcionado, fico feliz, é um projeto que foi aprovado este ano, parabéns ao vereador Ailton, ao vereador Ito, que fez esse projeto. Ele funciona realmente e as pessoas estão prestando contas. Isso é bom, é bom para você, cidadão, que está sabendo que nós aqui estamos fiscalizando, inclusive, esse pedágio. Então, quando for contribuir, fique tranquilo, porque a Casa Legislativa está fazendo sua parte, está recebendo esses pareceres, está recebendo essa prestação de contas e a gente aqui está dando a devolutiva para a associação, para a entidade. Parabéns às entidades que sabem a sua responsabilidade de prestar contas desse dinheiro que é doado pelo Blumenauense nas Sinaleiras.